Música Areia vermelha, mostra a cor da água, viu Vai, carinha Daqui a pouco eu desço Coisa mais linda, eu amo esse lugar Música 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 Minha gente, é o seguinte Eu não costumo fazer publi Assim, orgânico, eu sou uma Blogueira, uma blogueira Muito sem futuro Mas hoje eu tô com um conjuntinho Olha eu, blogueira O look de hoje é um conjuntinho Da coach E não é bonito, normal, não É mentira ou não é? É verdade ou não é? E aí tu podia me dar a coach também Eu não comprei a coach ainda não, viu Não, eu tô pedindo a coach pra ela me dar também Pois então faça um apelo Música